O centro cardíaco funciona, o governo precisa preparar recurso humano no equipamento. A proposta é o Ministro de Saúde elaborado, mas depois precisamos consultar o procedimento para fazer o procedimento na sua zona. A proposta é o gasto de balo agora, pois não interna o trabalho em uma sala. A proposta é a experiência do centro funda e arreglaram. Mas depois impede o trabalho. A proposta é o gasto de balo agora, pois não o trabalho continua. A proposta é o processo para fazer o processo. A proposta é a experiência do processo. A proposta é o que a gente precisa fazer o atendimento com o o trabalho. Para atender o trabalho, a gente começa a fazer o trabalho de saúde, mas depois a gente precisa fazer o trabalho de saúde e fazer o trabalho de saúde. e nós temos intervenção. Nós temos uma facilidade com a minha mãe, e também a minha mãe. Nós temos uma família de cuidadoso, e nós temos que ter recursos humanos. Inclusive, nós temos recursos humanos na escola. Os doutores, enfermeiros, técnicos, e nós temos que ter aparelhos e ter que ser sofisticados. Nós temos que ir na escola. Nós temos que ter internet para nós. Nós temos que ter uma casa. Nós temos que ter uma casa. Nós temos que morrer. Nós temos que ter internet, e nós temos que ter uma garantia. Nós temos que cuidar. Nós precisamos de consulta. Nós temos que ter uma casa. 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 Antes, o Ministro da Saúde, ele e os reis Amaral, o documento que se submete a uma banha mesa, precisa lautar o procedimento, não é bem maquinha, tamborçamento, montante bot. Desde o Timor-Leste, assim, acordo com o Hospital Raíliur e a Nação Tolo, a Nessã, Singapura, Malásia, no Indonésia, e atinem Rihonrua, agora. Governo do Timor-Leste, a Rukaona, paciente para Raíliur, rihon toloresinona, orçamento tokonenuloresin. Os pacientes, se a Neve transfere para Raíliur, a maioria sofre moras, o fuan, cancro, no estruque. Santínio de Jesus, adere dos Jiménez, Gémen. Amém. Amém.